Oi gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui na Chopperia Cambuí, em Mojiguassu. Vou mostrar pra vocês tudo o que eles têm aqui. É um lugar super legal, um ambiente super agradável, o cardápio completo. Mas antes de eu começar a falar, deixa eu te pedir pra vocês seguirem aqui o canal pra ajudar o Cozinha e Comida a continuar divulgando a gastronomia local. Aí o Conrado tem o recado dele. E deixa o like aí já no tempo também, logo no começo. Eu esqueci de pedir o like, mas quem puder, por favor, ajuda bastante. A Chopperia fica em Mojiguassu e tem Chopper Brama e Heineken. Nós pedimos o Heineken e ele chegou bem gelado. Além disso, eles também têm várias opções de cerveja de 350 e 600ml. O ambiente conta com mesas internas e externas e tem música ao vivo aos finais de semana. O cardápio deles conta com várias opções de tábuas, lances e porções. A maioria deles com preços entre 30 e 40 reais. A gente gostou bastante de tudo o que experimentamos lá. Gente, já chegou a comida aqui. Essa aqui é só a cestinha de pão, mas tem bastante coisa, como vocês viram. A gente pediu a batata bala com cream cheese e tare. Que é super diferente, eu nunca tinha visto em nenhum lugar uma batata assim. Mas assim, a combinação é maravilhosa. Tem um pouquinho de bacon também por cima. Adoramos. E pedimos também... A gente pediu também a tábua de linguiça e escolhemos a linguiça de pernil com queijo. Mas eles têm várias opções disponíveis. E uma coisa que eu achei super legal é que as linguiças são artesanais. Então elas são feitas aqui mesmo. A tábua é linda e assim, a linguiça também está uma delícia. Tanto a linguiça quanto os molinhos que vêm junto. E essa cestinha de pão que eu mostrei aqui é da tábua de linguiça também. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se vocês são aqui da região e tem algum restaurante que querem indicar, comenta aqui embaixo. A gente vai tentar aí também fazer um vídeo. Tchau, tchau.